Pois família, como estão vocês? Tudo bem com vocês, ok? Este é um puente colgante de um solo lado. Cuidado aí. Aqui em Pescara, Itália. Está colgado por essas guaias, essas cordas, só nesta ancla. Uma só ancla tem de um solo lado. E aí, pois, são dois edifícios que têm as piscinas lá em cima. O último piso. O puente está colgado de um solo lado. Só de este lado. Todo este puente está colgado. Allá nesse braço. Todo, todo o puente está colgado allá. Sobre essa âncora. Cuidado que vou agarrar aqui. Pois todo este canal que dá ao mar é onde a par com todos os seatos, os botes aqui. Donde os estaciono. Allá vai o trem. Este canal lhe nos leva ao mar. Pois por acá é onde estacionam os iatesitos, os barcos de pequeno tamanho. E aí vai um avião de Ryanair. E aí vai um avião de Ryanair. E aí vai um avião... E aí vai um avião de Ryanair. E aí vai um avião de Ryanair. É um avião de Ryanair. E aí vai um avião de Ruzenith. E aí vai um avião de Ryanair. Se inscreva no canal. Pois, Gabriel Danuncio foi um poeta de cá, nascido cá a Pescara. Se inscreva no canal. Uma palominha aqui, cerca de nós. Uma iglesia. Uma estatua do... Giovane Paulo II. Uma estatua do... Giovane Pablo II. Uma estatua do... Aqui estão os estaleros das embarcaciones. Donde os reparam. Bom, minha gente. E... Isto é aqui a Pescara. Itália. Clube Náutico Marina Centro. Estes barcos são os arrastrones de pesca. Que tiram isso abaixo da água. Vai por abaixo da água e vai arrastrando os peces. Que encontram. Um chinchorro automático para pescar na embarcación. Hidráulicamente, eles tiram a água e vão arrastrando por abaixo da água a recorrer os peces. O pescal. Aqui é onde chega o pescal fresco. Todos os dias. Esses são os barcos arrastrones. Que tiram isso abaixo da água e vão caminando. E o pescal que vão encontrando, pois, o vão tirando para arriba. Todo isso são estas embarcaciones. Até lá ao fundo. Ao puente. Tchau, tchau.